Isso aconteceu no domingo de Páscoa, no horário do almoço, um guindaste tombou e aí acabou derrubando uma estrutura metálica bem pesada que atingiu esse funcionário. Então as imagens mostram que o homem ficou horas ali aguardando o atendimento, foi arrastado pelos colegas, colocado em outro canto da obra. E uma das vizinhas que preferiu não se... relata que o socorro demorou muitas horas para chegar. Era um domingo de Páscoa, né, que é um almoço que a gente estava aqui organizando e de repente eu escuto um barulho, um barulho muito forte. Nós corremos para ver, quando chegamos lá estava caída. Puxaram o moço para um cantinho assim e a gente viu as pernas dele ali, mas ele já estava deitado. E ali ficou. Ficaram, ficaram, todos sem proteção. Aí eu peguei o telefone, liguei para a polícia. Depois veio, chegou o bombeiro, depois de um tempão. E ele lá deitado. E nos vídeos gravados pelos moradores e também pela reportagem, a gente consegue ver a placa de metal bem grande caída no chão. No dia seguinte continuou, demorou bastante para eles conseguirem levantar. E muitos funcionários sem os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Então, capacete, óculos. A gente entrou em contato com a construtora responsável por essa obra, que na verdade é uma loja onde eles vão vender unidades imobiliárias de um prédio que está sendo construído basicamente ali na frente. Então, a construtora disse que, lamento ocorrido, que assim que houve o acidente, o SAMU foi acionado, liberando os envolvidos em seguida, por não se tratar de nada grave. Eles disseram também que prezam pela segurança nas operações e que vão fazer uma investigação minuciosa para apurar as causas e as circunstâncias desse acidente. A gente entrou em contato também com o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo. Mandamos o vídeo para eles, eles analisaram e aí fizeram uma série de considerações em relação à segurança necessária em obras. Segundo a Alicia Matucchi, que é engenheira civil e de segurança do trabalho do IBAP, em obras onde tem esses guindastes ou outros equipamentos de grande porte, precisa ter uma restrição de acesso. Ela também destaca a necessidade do uso de EPIs e de treinamento para atuar da melhor maneira em casos de acidentes. Todos os funcionários sempre usam todos os EPIs, dentre eles o capacete, óculos, cinto de segurança, bota de segurança, luva adequada, protetor auricular e que eles sejam sempre treinados de acordo com o plano de atendimento de emergência, ou seja, que eles resgatem o trabalhador com uma maca adequada para que o resgate, com boas intenções, mas feito de modo inadequado, não cause outros danos à saúde do trabalhador. Segundo o Ministério Público do Trabalho, a construção civil é a atividade econômica com maior número de mortes no Brasil, são mais de 450 cada ano. Então, na prática, o risco de um trabalhador da construção morrer trabalhando é duas vezes maior do que o de empregados dos demais setores. Por isso, a adoção dessas medidas citadas pelo IBAP é essencial, Joel e Ana. Tá bom, Mayra. Verdade. O pior é que o coitado do trabalhador às vezes acaba se sujeitando a isso com medo de perder o emprego, né? Só que nessa vida dele entra em risco imediatamente.